E o Ministério da Saúde instituiu uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos no Brasil. A meta é elaborar um plano para o rastreamento e o diagnóstico da doença. Também foi encaminhado aos estados um comunicado de risco sobre a doença com orientações aos profissionais de saúde. A varíola dos macacos é uma doença viral mais comum no continente africano com transmissão moderada entre humanos. De acordo com o governo brasileiro, não há casos de doença por aqui.